Quando você vê o menor de corola, não chora, não chora 66XT, passando só com uma roda E ela joga, e ela joga Quando você vê o menor de corola, não chora, não chora 66XT, passando só com uma roda E ela joga, e ela joga Hoje ela tá na perdidão, jogando no tamborzão Pra cima dos meninos E o moleque na contenção, dando aquela atenção E o baile vai seguindo Mas já que ela tá pro mundão, então vem que vem Embarca aí nesse vagão, cê tá com o trem Que é guiado por Deus, não precisa de Waze Porque hoje é nóis e só não pode ser Só não pode ser Quando você vê o menor de corola, não chora, não chora 66XT, passando só com uma roda E ela joga, e ela joga Quando você vê o menor de corola, não chora, não chora 66XT, passando só com uma roda E ela joga, e ela joga DJ Jorginho na produção de novo Mentira Hoje ela tá na perdidão, jogando no tamborzão Pra cima dos meninos Os moleque na contenção, dando aquela atenção E o baile vai seguindo Mas já que ela tá pro mundão, então vem que vem Embarca aí nesse vagão, cê tá com o trem Que é guiado por Deus, não precisa de Waze Porque hoje é nóis e só não pode ser Só não pode ser Quando você vê o menor de corola, não chora, não chora 66XT, passando só com uma roda E ela joga, e ela joga E ela joga E ela joga E ela joga